Leozinho, vai só fotografando, enquanto Feliz coloca a Jones no chão. Tur, aí o Tur só fotografa, esperando também, cadê? Procurando, tentando achar aquela brecha. Vai tentar dar bala pra cima do Craig, são 35 jogadores, a primeira bala passou no vazio, gelo feito. Tem que ser rápido demais agora, já se movimenta, já recua, calma, pensa o próximo passo. Clegg, tenta aquela granada congelante pra incomodar, mas do outro lado já não tem mais ninguém. Bem, muda de posição, tenta flanquear o jogador da Noxus, 34 jogadores e o Cincy, de novo, coloca Next no chão. Essa briga fica cada vez mais insana, cada vez mais intensa e interessante. Cincy, aí o jogador vai só avançando, tem Black colocando o Jones no jogo de novo. Ligerinho também volta pro game. As equipes vão usando muito o Reviver, enquanto aqui a trocação vai se estendendo. Olha o Cincy, buscou, e agora a Noise com dois jogadores apenas, é pra segurar na habilidade. É passando sufoco de fato, tem que tentar segurar na habilidade. Napon, Napon busca o posicionamento. Eles vão tentando fazer esse avanço, o Clegg também chega. A Noise agora com dois jogadores, a Noxus conseguiu reverter isso bem demais. Só que tem Cincy no chão, tem jogo ainda. Olha o Léo, acerta o Cincy, vai garantir eliminação. Aí a granada vem, granada pertinho, completa. Bem demais, Leozinho, é um 3x2, ainda é possível pra eles. Leozinho, se movimenta, Clegg do outro lado. Olha o Tu, o que era desvantagem já tá tudo igual. Turzinho, vai na busca agora. Aí o Tu, já encurtou a distância, procurou de novo. Gelo rápido demais, gosta de jogar na diversidade que eu tô ligado. Vambora, olha o Tu, vai buscando. Mais um jogador no chão, olha isso. Olha isso, a desvantagem já virou vantagem na mão dos jogadores a Noise. Encontra o lado, outro lado, tem uma fusão trocando também. Na busca agora, tem a Trem 10 logo à frente. Slap, a Slap buscou, atropela os jogadores. Eles caem na décima posição e aqui ainda continua. Aqui ainda continua, olha o Tu, olha o Tu. Dois capas pra cima dele. Tem Leozinho também encurtando. Chegou, confira, descarregou pra cima dele. Léo completa, Léo completa. Vai salvar o Tu, coloca no jogo. Mas jogaram demais. Saíram de uma posição que parecia impossível, Lázaro. Exatamente, tiraram a desvantagem ali. Igualar agora é 2x1, só tá o Cincy. A Noise que tava apenas com dois e ainda está com apenas dois jogadores. Tropa, foram atrás de tirar essa diferença e não querem deixar por isso não. Querem levar o último jogador da equipe da Noise e consegue. Já foi. Consegue um 4x2.